Boa tarde galera! Beleza! Como cês tão? Seu louco da cabeça! Cês tão de boa? Eu tô de boa! De boa né galera? Rolete J1 Pra quem não sabe que não é daqui de Londrina Tá chovendo já, tem muitos dias que tá chovendo aqui em Londrina Chove muito galera! Eu acho que passou de 10 dias aí chovendo mano O negócio tá moiado! Literalmente tá moiado! E bom, quem tá chegando agora não esquece Se inscreve no canal E deixa o like no vídeo Beleza? Hoje a gente vai dar uma acelera aqui né mano Esticar as pernas do XJ Coitado dela, faz dias já Que ela não dá aquelas esticadas nas canelas né motoc Meu Deus, 10 dias sem sair de casa Pra uma XJ6 É a mesma coisa que trancar um leão dentro da jaula Viu a frente querendo balançar ali? O amortecedor de direção não deixou Trollou hein amortecedor de direção Isso hein moleque Vamos dar uma apertadinha nele só pro negócio ficar mais chave Ó Ó Meu Deus E bom galera Muita gente tá perguntando em cadê as interesseiras Eu acho que a gente tem que esclarecer um pouco sobre isso né Conversar um pouco aqui Muita gente tá na solete moto Eita XJ6 Calma aqui ó Assim você vai voar motoca Ô meu Deus do céu Gente, que que é isso? Eu coloquei pra gravar a câmera Deixa eu ver produção Coloquei Coloquei aqui pra gravar Já é um começo Já tamo Já tamo vencendo na vida hoje Então mano E muita gente pergunta onde que tá os interesseiros e tal E galera mano É Nos últimos dias O negócio aqui em Londrina ficou bem complicado por causa do tempo e tal E a cidade andou bastante parada né mano Na virada do ano aí por causa das viagens do pessoal e tal Londrina não teve nada Só chuva no final de ano Moleque do céu Morou grandão Ih, morou o grau Que tá ruim hein Mike Seu fraco Mulherzinha Mulherzinha Não empina Tô louco Ah não, ah não, ah não Tá me tirando Tá me tirando Eu vou empinar essa... Vou empinar essa morte rapaz Eu sou mais grande útil Ah ha ha E como sempre tem lá no mais que a gente não vê o problema Isso é louco E bom E com esse tempo aí né mano Esse tempo de férias as interesseiras sumiram no mapa né mano As interesseiras foi... Foi viajar, tá ligado O negócio tá feio enfim Mas eu não parei com os vídeos das interesseiras Conversando com vocês É que muita gente tipo tá comentando aí no canal Que... Vídeo das interesseiras sumiu Que a gente parou de fazer E não sei o que Galera, eu não parei Só que tipo Vídeo das interesseiras não é um vídeo tão fácil de vocês fazer assim Sabe? Requer habilidade Requer tipo Encontrar os interesseiros Pra isso você tem que tipo sair na rua Você tem que andar de moto Só que com chuva Não tem como Não tem como com chuva Entendeu? É, pensa o negócio Mas eu não parei E tipo Também queria esclarecer uma coisa Que tem muita gente Tipo Tá brigando aí nos comentários Falando que o canal mudou e tal Porque eu ando postando bastante vlog E não motovlog Eu posto motovlog sim Quem acompanha de verdade sabe Que tem muitos motovlogs por mês Tem mais de 15 motovlogs por mês no canal Só que eu também sempre fiz meus vlogs Eu sempre fiz meus vlogs O cara que chega aqui E comenta que eu nunca fiz meus vlogs Mano, eu faço meus vlogs desde os 80 mil inscritos no canal galera Desde os 80 mil inscritos Eu fiz vlog de amoeba No escape Eu fiz camisinha no escape Mano, eu subi em cima de uma bexiga de água gigante já Tá ligado? Isso quando o canal era muito pequeno Então tipo Eu não vou parar de fazer meus vlogs Então tipo Quem tá comentando Tipo Só tá querendo passar energia negativa E eu quero que ó Entendeu? Quem acompanha faz tempo mesmo Eu sei que tem uma galera de inscritos no canal Que é inscrito meu Desde o comecinho mesmo Porque Lembra que no comecinho Eu divulguei muito o canal né Tipo Eu comecei o canal Tava num mês aí de férias De quando eu trabalhava lá na empresa E eu tipo Fiz contato com muito fã Muito fã mesmo assim E esse pessoal acompanha até hoje E esse pessoal que acompanha até hoje aí Desde Desde as antigas mano Tá ligado que tinha muito vlog no canal Tinha muito vlog Então não é porque tipo As vezes o tempo não tá colaborando e tal Que a gente Vai parar o canal só por causa disso Não é obrigatório A gente fazer só vídeo de moto Quando eu só fazia vídeo de moto E chovia o canal Ficava mais de uma semana sem vídeo Ficava mais de uma semana sem vídeo Quem é de antigamente Sabe disso também Ficava mais de uma semana sem vídeo fácil Quando chovia aqui em Londrina Então mano Tá louco da cabeça Tá dando assustos O canal tá crescendo muito Tá tipo O canal tá superando os limites galera Então tipo A gente tá Tá conseguindo E tal Passar por uma fase até Que difícil né mano Difícil mesmo Porque eu gosto muito dos rolês de moto Você acha que eu não gosto De postar vídeo de motovlog todo dia Só que com chuva Mas não é tenso né galera Com chuva Mas enfim Onde que tá as interesseiras Vamos descobrir Vamos descobrir Eu tava pensando em ligar pra alguma interesseira Sabe porque Tem algumas assim que eu tenho saudade Tem umas que é bonita né mano Dá uma vontade de bater um remember Tá ligado Só que a gente tem que fazer a ligação Daí se a gente faz a ligação Daí já é negócio Não tem mais vídeo de moto Eu não posso ligar pra mina Tá ligado Pra marcar o rolê Não pode A mina só tem que aparecer aqui É tipo Sobrenatural o negócio E o mic tá errado gente Então mano Fica do meu lado Porque né Tá se esforçando Tá ligado Pra tipo Agradar geral mesmo O negócio O negócio não é fácil E Só não é mais fácil Do que a XJ Acordar um defunto com o escape Mas enfim Sem energias negativas Graças a Deus Tudo dando certo E graças a vocês também né Que tão ao meu lado É Verão não tinha gostado Fio XJ O XJ Mandou um Um salve pra geral Na bagulha Né XJ E tipo Vai rolar muita trollagem ainda Falando Eu sou trollê minha amiga né mano Naquele dia que ela tava aqui em casa E eu ainda não postei Eu acho que é o próximo vídeo hein Você tem que ficar ligado com o trollê A Thay lá na piscina E o negócio ficou engraçado hein mano Foi tenso Foi tenso Foi tenso O negócio foi tenso Tá ligado Eu não queria que vocês estivessem No meu corpo No momento Ou talvez estivessem Tá ligado Mas eu conto com vocês E amanhã pode deixar o like também Tá ligado E apoiar os vlogs Que a gente tá trazendo né galera Vamos que vamos Eita XJ Fazia tempinho já Que andava rolando a minha XJ Hein galera Minha XJ Chave demais moleque Isso é minha moto né tio Eu amo minha moto Galera do céu Isso aí XJ Nós já fez pânico em Londrina hein galera Essa moto hein mano Meu Deus Nós já rodou tudo que você imaginar Fio de Londrina Que essa moto Foi desde Do pico mais louco Da Zona Norte Até do pico mais louco Da Zona Sul Ai caramba E esse barulho aqui Sempre junto comigo né mano Do escape de 32,50 32,50 Isso mesmo Pra quem não sabe a história Do escape tá ligado É porque o escape Eu paguei 32,50 Pra colocar ele O cano eu já tinha Era um cano de cama Tá ligado Que eu ganhei de um amigo Que sobrou na casa velha dele E né Colocou o cano mano Ficou o escape top Top fi Vai falar que esse escape não é top Para É lindo o barulho dessa moto Olha isso ó É música pros meus ouvidos Música Como vocês falam que o negócio não é top esse escape Esse escape é maravilhoso É beautiful E o trânsito fechou E o trânsito fechou Fechou Será? Vocês viram que a moto é até automática né galera Só que na verdade não O negócio aqui é o kick shifter de pobre Vocês já viram? O kick shifter de pobre é o seguinte Vocês da aquelas aceleradas E na hora que você for trocar demais Você dá um chacoalhado no acelerador Que o kick shifter de pobre fica ativado na hora E funciona perfeitamente Uou Ó só no kick shifter Não tem embreagem mano Embreagem? Nunca nem vi Você é doido Nunca nem vi embreagem tio Nunca nem vi mesmo Ó Meu Deus do céu Olha a reduzida da moto Do jeito que tá gente Vixe jota Haha moleque Meu Deus do céu O negócio causa hein Bota pânico em todo mundo aqui no negócio Pânico na nação de xijotão XJ6 vai dominar o mundo rapaz Respeita xijotão Não é não xijotão E o amortecedor de direção aqui ligadão no negócio e tal Já fechou Foi logo o trânsito ali no negócio E bom Tem que passar na farmácia ali Porque eu tenho que comprar um remédio Porque eu tô doente Pra quem não sabe Eu falei isso aí uma vez No primeiro vídeo do canal Vou comprar um remédio porque eu tô doente É verdade É Eu tava com o estômago galera Muito ruim sabe É Eu tô com o plano da dieta lá Mas não deu muito certo ainda começar tá ligado Aconteceu muita coisa Muita bagunça E não deu Vou começar o negócio certo ainda mano Mas eu vou focar E vou Vou fazer Vocês vão ver Não tô mentindo Não tô mentindo Não vou enrolar Eu vou fazer a dieta Só que também eu quero voltar a fazer a academia E eu tô muito Tipo Indeciso ainda no que que eu faço Eu faço academia mesmo Eu tenho vontade de fazer luta Sabe Muay Thai Eu acho da hora galera Não sei se vale a pena Sei lá Mas enfim O negócio é louco né mano Eu conto com o comentário de vocês abaixo Que eu vou estar lendo todos os comentários Beleza? E bom né galera Vamos Vamos encerrando esse vídeo por aqui então Se você gostou Não esquece Deixa o like Monstro no vídeo E até a próxima hein É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau